Fala, galera! Tudo bem? Bom, sempre aparece pra gente a dúvida de como eu ajusto perfeitamente ou mais próximo do ideal o meu aluno nos equipamentos de pilates. Então, esse vídeo hoje vai falar sobre como ajustar cada pessoa, cada aluno em cada aparelho de pilates. Então, a gente vai começar aqui pelo barrel. Esse é um barrel contemporâneo. Ele possui aí um espaldar, o barril do barrel, e as laterais dele possuem esses ganchinhos onde a gente coloca a mola. Aqui embaixo eu tenho essas rosquinhas, né? Que desenroscando ele vai pra frente ou pra trás. Pra ajustar o meu aluno no barrel, eu preciso que ele se posicione de maneira ereta e eleve o joelho, formando um ângulo certinho e o pé tem que estar bem abaixo do joelho. O barrel, pra estar certo, ele precisa encostar aqui na tíbia do meu aluno. Então, pra mim, esse barrel tá um pouquinho longe. Eu vou vir aqui, vou desenroscar. E vou trazer o barrel um pouquinho mais pra frente. E agora sim, ele tá prontinho pra que eu faça a aula com as medidas corretas pro meu corpo. Bom, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a chair. Aqui também é uma chair contemporânea. Ela vai ter aí duas manópolas. Essa manópolas tem um gancho e também uma rosca que vai subir e descer a manópolas, tá? Os pedais, eles se separam. Então, aqui embaixo eu posso soltar, puxar pro lado da trava e eles vão ficar aí independentes. Ela possui uma mola azul e uma mola vermelha, que na intensidade da Meta Life vai ser a azul um pouquinho média e a vermelha um pouco mais forte, tá? Essa manópolas, pra ficar ideal pro aluno, tem que ficar aqui na direção do peito, mais próximo do mamilo. Então, pra mim, essa alça tá alta. Eu vou soltar aqui, puxar o ganchinho, que é a trava, e descer um só. Aperto novamente. E agora sim, ela vai tá ideal pro meu corpo. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E vou travar. Caso você tenha um aluno muito grande, que quando a gente faz os exercícios, né? De barriga pra baixo, deitado aqui, ele fique muito pra fora ou desconfortável, esse aparelho aqui, essa peça, é uma extensão, tá? E ela vai se encaixar aqui atrás da chair, aumentando aí a área de contato e se adequando pra alunos um pouco mais altos, alunos maiores. Bom, agora a gente tem o reformer. O reformer é um aparelho que tem bastante ajuste, tá? Esse reformer contemporâneo, ele vai ser aí um reformer torre, que a gente tem essa barra que se aproxima de um cadillac. Então, quando a gente precisa utilizar ele como reformer torre, esse carrinho vai pra trás e a gente coloca um suporte, formando isso aqui como se fosse um match, tá bom? O footbar, que é a barra de pés, ela vai ter vários ajustes. Ela vai tanto pra cima quanto pra baixo. Isso vai depender da altura do meu aluno. Então, eu preciso tirar a travinha lateral, subir ou descer essa barra de acordo com o meu aluno. Agora, aqui dentro, eu vou ter uma trava que vai deixar a altura do carrinho mais pra trás ou mais pra frente. Eu vou deixar aqui no meu primeiro ajuste e colocar uma mola só pra quando eu for deitar, eu talita com a minha altura, eu fico confortável, né? Se fosse um aluno mais alto, eu precisaria que o carrinho começasse a ser travado lá pra trás, pra que ele entrasse de uma maneira mais confortável. Certo? O reformer também, ele pode ter aqui a cabeceira, né? Que a gente sobe ou desce, dependendo do exercício. E o outro ajuste que a gente vai ter é o ajuste das alças. Elas precisam sempre estar com uma certa tensão, pra que o exercício tenha aí a efetividade, né? Então, eu não posso que minha alça comece muito descansada, né? É muito larga. Pra esse ajuste, a gente tem aqui essa pecinha, que eu consigo fazer o ajuste dele. Por último, a gente tem o Cadillac. Aqui também o Cadillac contemporâneo. E os ajustes do Cadillac vai estar desde as barras, né? Que a gente prende as molas, que elas sobem ou descem, dependendo do meu exercício e de quanta tensão e ângulo eu quero colocar na minha mola. Essa barra também, ela vai se ajustar pra cima ou pra baixo. Eu tiro aqui as travas laterais e essa barra vai subir ou descer. Tudo sempre de acordo com a altura do meu aluno, tá? Caso o meu aluno seja um aluno muito alto, como foi o caso da Cher, a gente vai ter aqui a extensão, a mesma extensão da Cher. Ela vai entrar aqui no Cadillac, aumentando aí a nossa área de contato também. Certo? O último ajuste de hoje que eu vou ensinar pra vocês é da barra de cima. Eu vou tirar as minhas travas e vou pedir pro meu aluno afastar os braços, fazendo essa distância dos braços. Vou travar e aí vai estar com a medida certa pra que esse aluno faça exercícios com trapézio, tá? Então vai ser aí a altura da envergadura do nosso aluno. É isso, nosso vídeo de hoje finalizou. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue a gente nas nossas redes pra que o nosso conteúdo continue chegando até você e pra que a gente já possa aprender junto. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho